A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, comemora seu 40º aniversário na Austrália, comemorando quatro décadas de trabalho humanitário. Como o braço humanitário global da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a ADRA se dedicou a servir comunidades em todo o mundo, independentemente de etnia, afiliações políticas ou religiosas. Michael Kruger, presidente da ADRA Internacional, reflete sobre o progresso da organização e enfatiza o compromisso contínuo de fazer a diferença positiva em comunidades carentes. Diante da crise de custo de vida e desastres naturais na Austrália, a organização está intensificando seus esforços nacionais, com mais de 100 projetos e 2 mil voluntários atendendo as necessidades dos australianos vulneráveis. O compromisso da ADRA em ser as mãos e os pés de Jesus permanece firme, promovendo parcerias com igrejas locais para fazer uma diferença significativa nas comunidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto